Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Kaidenzo Games com mais uma gameplay pra vocês, dessa vez de que? De Máfia! Um jogo que faz tempo que a gente não joga, não traz aqui no canal tanto live quanto gameplay, já fazia um tempo, e eu resolvi estar gravando pra vocês aqui, beleza? E lembrando, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, suas redes sociais, e ativa o sininho de notificação pra não perder nada do que vem aqui no canal, beleza? Galera, o nome dessa missão aqui é Confronte Walter Paizão, né? O Holano, Holande, sei lá, ou Walter. Eu vou traduzir pro português, né? Não sei. Como Walter, ou Paizão, beleza? Beleza? Então a gente vai ter que, basicamente, entrar aqui e matar ele, certo? Nosso objetivo tá ali, ó. A 160 metros da gente. Porém, galera, tem o pessoal dele aqui dentro, né? Então a gente tem que entrar meio que na surdina, tá ligado? E eu vou falar pra vocês que não é fácil entrar aqui na surdina não, hein, mano? Não vai ser fácil, não. Vamos tentar entrar pelas laterais aqui, vamos ver se a gente vê alguma coisa aqui. Pra gente poder tá entrando aqui. Eu acho que por aqui, ó, já dá, tá ligado? Mas tem aquele vacilão ali, ó. Ele não vê a gente pra ele virar. Pra gente poder tentar, né, pular aqui, ó. Olha lá, mas ele tá ali, ó. Tá vendo? Ele nem tá vendo a gente aqui, ó, vacilão. Vamos ver se... Torcer pra ele virar. Se ele virar, a gente pula aqui. Ou melhor, vamos procurar até outro lugar pra entrar aqui, porque... Até esse camarada sair dali, mano... A gente vai ficar aqui um bom tempo aqui e ele não vai sair dali, ó. E são... Bom, eu contei aqui três... Três aqui na frente. Olha lá, tá vendo? Vamos dar a volta aqui. Como se a gente acha uma outra entrada aqui. E se você já jogou esse jogo aqui já e... Opa, peraí, galera. E curtiu ele aí, deixa nos comentários aí o que mais você gostou desse jogo. Qual foi a... A missão que você fez, que você achou mais difícil. Deixa aí nos comentários aí pra gente ver se foi a mesma que a minha, se não foi. Porque teve umas missãozinhas aqui que foi... Treta. Treta, treta, treta. Galera, aí colocamos um grampo aqui, ó. Assim a gente consegue escutar tudo lá que eles falam lá. É, o lugar pra gente entrar vai ter que ser por aqui, hein. Acho que é o lugar mais fácil por enquanto. Só tem aquele maluco ali, ó. Esse já era. Os caras viram a gente? É, os caras viram a gente. Ah, sacanagem isso aí, né? Mexa a cara aí. Menos um, galera. Menos um. Eu vou acertar você, filhão. Bora. Bota a cara no sol. É, tem que ser assim, galera. Olha lá, ó. Vai, vai, vai. Bota a cara no sol, filhão. Vou te pegar. Vai, filhão. Vai, filhão. Esse aqui também já era. Eu tenho encontrado um cadáver. Dois cadáveres, então, filhão. Três, né, com você. Tem um ali pra gente pegar já, ó. Opa. Aquele nem me viu. Vou dar a volta aqui, ó. Vem cá, bonito, vem. Ó, mais um que vai morrer. Hã? Hã? Toma. Dorme aí também. Vamos atrás dos caras. Vamos pegar todos. Deixa eu ver se tem algum aqui, ó. Os caras não chamam a reforço, tá ligado, galera? Deixa eu ver se tem algum reforço fica chato se tem algum reforço, hein? O que a gente quer tá aqui, ó. Esse é o nosso homem, né? Isso, vem cá, vem. Dorme aí, bonito. Não, é engraçado que a gente já deu tiro, os caras não escutou os tiros, mano. Acho que é muito engraçado, né? E eu só tô aí, né? Espero não passar-me de la raya, papá. Deixa eu ver se tem algum reforço. Mas não deveríamos colaborar com esses cerdos comunistas. Su dinheiro vale tanto como o de qualquer. Isso não cambia o que Cuba tenha estado a punta de meter-nos por o culo. Umas quantas misílias. Deixa eu ver se eu não colaborasse com quem me cae bem, não tendria um pavo e viveria bajo um puente. Peranotação. Por favor, perdoem a ausência de Matt do trabalho semana passada. Seu instinto está... Intestino estava... Irritável. Essa é boa, hein? E vai morrer. Vocês estão ligados que vocês vão morrer, né? Vocês estão ligados que vocês vão morrer, né? Então, se preparem. Eu vou dar logo na... Da logo na cabeça, logo. Daquele ali, ó. Não posso sair daqui! Ah, é? Vem cá, bonitão. E aí, galera? Vamos matar? Ou ele trabalha pra nós? Vamos ganhar. Ah, vamos ganhar. Vamos colocar pra... Vamos recrutar. Vamos recrutar ele. Toma! Sob controle, galera! Haha, molecote! Essa aqui é a nossa, galera. Agora ele trabalha pra nós. Vamos ver o que a gente pode colocar aqui. Ah, vou colocar esse aqui, filho. Sem sombra de dúvida, mano. Ah, não. Quero esse aqui, ó. Pronto. Vem cá, filho. Agora vamos pegar aquele dinheiro que estava lá, né? Ah, essa aqui até que foi uma missão mais tranquila. Foi uma missão de boa. Não foi uma missão difícil, não. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, ó. Deixa aquele like maroto aí pra ajudar a gente aí. Compartilha com seus amigos, suas redes sociais. E ativa o sininho pra não perder notificação. Tanto de vídeo como de lives aqui no canal, beleza? E lembrando aí que nosso Seja Membro já está liberado também, galera. A partir de 2,99 você pode se tornar um membro patrocinador do canal. E ter seu link advogado tanto em lives como em gameplays. Como mais que você está assistindo nesse momento, beleza? Nossas redes sociais também estão na descrição. Se você não segue a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. Passa lá. Dá uma moral pra gente lá, beleza? Segue a gente lá. Tenho certeza que vocês vão gostar lá das postagens que a gente faz lá. E agora o Seja Membro eu vou começar a soltar, galera. Com imagens, vídeos mais pessoais. Mas somente para os membros por enquanto, beleza? Aí se você quiser ter acesso a esse conteúdo diferenciado, exclusivo. Faça um pouco mais do meu dia a dia. E do meu cotidiano aqui com a minha família. Sinta-se à vontade. Basta assinar o Seja Membro aí. Por uma bagatela. De 2,99, galera. Bom, eu vou aqui. Cadê? Vamos até ali pra gente pegar... Cadê? Onde foi que a gente subiu aqui? Tinha um dinheiro lá em cima da mesa lá, não tinha? Eu quero pegar aquele dinheiro lá, filho. Cê é louco? Tinha dinheiro, as paradas lá em cima. Vamos pegar. Vamos pegar antes de finalizar esse vídeo aqui. Vamos lá pegar, filho. Oxe, é ruim que eu vou deixar aqui pra vocês. Tá bom. Aqui tem umas armas, hein? Aqui, vamos pegar esse... Esse colete aqui já. Que já fica pra próxima missão, galera. Vamos pegar aqui o colete tático. Show. Pegar a munição. Ó, a arminha, mas não quero não. Queria se fosse munição. Vamos ver se a gente acha que a sala que a gente tava... Pra gente pegar dinheiro. Pegar aquele dinheiro lá. Tinha bastante dinheiro lá em cima da mesa lá. Vamos dar uma olhada aqui. Se é aqui. Não, aqui é pra sair. Cara, cadê agora? Deveria marcar aqui no mapa pra gente onde tá aquele dinheiro lá. Deixa eu ver se é do outro lado. Acho que é do outro lado, né? Não, deixa eu ver. Eu vim por baixo ali. É, deve ser em outro lugar. Se a gente não achar, a gente finaliza. Eu só vou trocar a roupa dele ali, então. Agora ficar um vídeo muito longo, galera. Tá? Vamos ali trocar a roupa dele. Tire-se... Essa roupa muito formal aqui. Tá muito formal. A gente não gosta de ficar assim. Tem uma roupa aqui. Tem um bago de roupa aqui, ó. Cadê? Cadê? Tinha visto? Ah, em cima, em cima, né? Espera aí. É aqui em cima. Vamos pegar aqui uma roupa diferenciada. Aqui, ó. Aí já finaliza esse vídeo aqui. Deixa eu ver a ação. Vamos ver roupas. Não. Não. Deixa eu ver. Não. Carecão. Assim fica até legal também. Vamos colocar aquela regata lá. Cadê? Assim tá legal também. De regatinha. Vamos de regatinha. Tá calor, tá calor, tá calor. A gente já pegamos. Então é isso, galera. Vamos pra próxima missão aqui. Espero que vocês tenham curtido aí essa missão aqui. Se curtiu, já deixa aquele likezão maroto. Compartilha aí com seus amigos, suas redes sociais. E ativa o sininho pra não perder nada do que vem no canal. Beleza? Eu sou o Thiago. Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. E ou próxima live. Fui, galera. Fiquem todos com Deus. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.